No quadro Esquenta Eleições de hoje, nós damos início às entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. E o primeiro convidado é Denilson Martins, do PT. Denilson é investigador de polícia e especialista em segurança. Quem me acompanha é o nosso colega jornalista Sulimar Silva. Lembrando sempre que os temas que você vê aqui durante a entrevista, eles são sorteados, pouco antes do jornal, com a presença do candidato e de seus assessores. Vamos acompanhar. Sulimar, muito boa noite. Boa noite, Clóvis. De volta. Pré-candidato, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para começar essa entrevista, vamos falar sobre mobilidade. Em Santa Luzia, a gente tem uma estação do MOVE metropolitano, que fica ali no São Benedito, que recebe muita gente que vem trabalhar aqui em Belo Horizonte. E a gente ouve e percebe reclamações ali das pessoas em relação à estrutura dos ônibus, que não é uma competência da Prefeitura e sim do Estado, que já que é metropolitano. Mas também tem aquela questão da que as pessoas reclamam que faltam linhas ali para fazer ligação do MOVE dentro da própria cidade. Num possível programa de campanha do senhor, caso o senhor venha a ser confirmado enquanto candidato, o senhor vai pensar nessa situação para criar linhas, mais horários ali para a população e também atuar com o Estado para que melhore a estrutura da estação, dos ônibus? Perfeitamente, Clóvis. O partido, inclusive, a Federação Brasil da Esperança, já está fazendo a oitiva popular, ouvindo as lideranças, ouvindo a população na construção do programa de governo. E nesse programa contempla, inclusive, a criação de linhas circulares. Santa Luzia ainda tem um modelo obsoleto de bairro a bairro e falta uma fiscalização. A gente vê que essa falta de gestão é exatamente a ausência de ter uma estrutura, de ter uma autarquia para gerir o trânsito. A empresa não pode gerir-se propriamente e a prefeitura não pode se omitir de fazer esse controle. Então, a gente vê com muito bons olhos a criação de uma superintendência de mobilidade urbana aos moldes do que temos hoje em contagem, do que temos hoje em juiz de fora. Em São Paulo, as grandes metrópoles têm. Por quê? O poder executivo não pode se omitir. E a criação das linhas circulares, que vão fazer exatamente essa interligação com as alimentadoras. Isso vai garantir, com certeza, uma qualidade de trânsito para quem precisa de sair todo dia cedo. Nós temos bairros em Santa Luzia, que nós temos apenas um horário. Bairro de Pinhões, por exemplo. Maria Adélia, três ônibus, três horários por dia. Isso é uma vergonha. Não podemos admitir isso jamais. Ainda mais quando se paga por esse serviço. Deixar bem claro que o transporte público é um serviço essencial e fator determinante para o desenvolvimento econômico da cidade. Sem transporte, sem mobilidade, a gente não vai a lugar nenhum. E em relação a essa questão, por exemplo, ali da estação, né? Que é metropolitana, mas está dentro da cidade. Nós temos um déficit. Precisa de ter quatro estações. Uma na região do Vila Olga, outra na região do Palmital e outra na região próximo ao centro histórico de Santa Luzia. Isso vai dar, com certeza, uma qualidade, uma integração. E aí o prefeito tem que sair da sua zona de conforto, né? Hoje o prefeito atual tem essa zona de conforto. Tem que cobrar do governo do estado, sim, porque nós temos essa determinação de se executar esse projeto. E o governo, a prefeitura não cobre, o governo do estado fica na zona de conforto de não fazer. Nós vamos estar cobrando, sim. Isso é obrigação nossa. Pré-candidato, boa noite. Sobre a questão das moradias hoje, o déficit habitacional na cidade de Santa Luzia e, principalmente, as invasões que temos em algumas regiões da cidade, principalmente no Palmital. E um provável governo, como é que o senhor pretende atuar nisso? Nós não podemos fazer isso sozinho e não vamos fazer. Nós temos aí o programa Minha Casa Minha Vida, fruto de um avanço, do esforço do governo federal e nós vamos fazer as pactuações, convênio de cooperação técnica para isso. Santa Luzia tem o que tem, o que em outros municípios falta. Nós temos de sobra terreno para isso. Vamos estar destinando, sim, fazer esse programa. Nós temos um déficit habitacional hoje da ordem de 12 mil moradias. Nós temos 75 áreas com risco geológico, ou seja, a cada mês de dezembro, a cada momento de chuva, é um desespero na cidade. Então, nós vamos acelerar isso, sim. É desejo nosso, é programa nosso de fazer as pactuações com o governo Lula. Já foi destinado 250 unidades no ano passado. Já está em fase de construção, mas poderíamos ter, no mínimo, 2.500 nessa primeira leva. Então, a gente vê que é necessário nós vamos pactuar, sim, com o governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida, para a moradia de interesse social e também para melhorar o financiamento. Nós temos aí as linhas de crédito da Caixa Federal que precisam ser acessadas para a classe média, para a faixa três, para poder ter financiamento para a construção, para empreendimentos habitacionais. E, desculpe, Paulo, as partes atuais, algum projeto futuro de urbanização das atuais áreas? Sim, claro, regularização fundiária. Inclusive, vemos aí o exemplo, com muita felicidade, do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que lá na Rocinha fez a regularização fundiária de vilas e favelas. Veja bem, o poder judiciário avançando nesse sentido. Por que o poder executivo não vai fazer? Então, regularização fundiária para dar liberdade de legalização, para que eles possam ter crédito, inclusive, financiamento para melhorar as habitações que já têm e poder construir, quem tem condição, aquelas que faltam. Então, a regularização é fundamental. Nós temos famílias aí que estão há 5, 10 anos com imóvel irregular, 20, a terceira geração já com imóvel irregular e que o poder público se omite para isso. Eu vejo que a Prefeitura tem um potencial tamanho de fazer isso acontecer. E, pré-candidato, ainda falando nessas ocupações, que as pessoas ocupam esses locais, muitas vezes, quando a gente fala em criação de moradias, são em outros locais. Como fazer para resolver a situação de quem quer estar ali e quem vai ficar? Como melhorar a infraestrutura do local onde as pessoas já estão e, muitas vezes, não vão querer sair, porque ali é o local delas, é onde elas escolheram viver? É programa nosso fazer administração regionalizada. Em cada regional, fazer o orçamento participativo. E aí, o processo de urbanização, as obras que serão escolhidas pela comunidade, serão executadas e serão respeitadas. Então, a gente vê esse déficit de gestão na cidade por causa disso. Santa Luzia é grande demais para ser governada só do Fremisa. Por isso que a resposta demora muito para chegar. Um buraco que não se tampa vira uma cratera. Uma árvore que cai vira uma rua impedida. Então, a gente quer fazer administrações regionais, que ela possa ter orçamento próprio, possa ter autonomia e possa executar obras essenciais. Inclusive, urbanização, saneamento básico, pequenos reparos, zeladoria, cuidar do patrimônio público que hoje está sendo degradado por causa disso. Então, as administrações regionais vão ser um respiro para a urbanização de vilas e favelas, para organização e integração dos bairros, para que a gente possa ter uma fiscalização dos serviços essenciais. Por exemplo, mobilidade. Voltando um pouquinho na pergunta. Não tem fiscal de trânsito na cidade? O ônibus passa a hora que quer, ônibus sujo, ônibus quebra, não tem fiscalização. Então, as administrações regionais vão ajudar na urbanização, na zeladoria, na coleta do lixo, na limpeza da cidade, questão de tributos, a regularização fundiária. Ou seja, ao invés de ter um prefeito, nós vamos ter oito subprefeitos com competência e suas equipes para ajudar a administrar a nossa cidade. Para o candidato, seguindo nessa questão da mobilidade, também a gente está falando de muita gente, por exemplo, que vem de Santa Luzia para trabalhar em Belo Horizonte. É uma realidade de várias cidades da região metropolitana, de muita gente que vem trabalhar aqui. Santa Luzia tem mais de 220 mil habitantes. Como fazer para a cidade se tornar atrativa para o morador? Como gerar empregos para esse trabalhador, para ele não ter que deslocar tão longe para vir, tão longe não, mas longe para vir a BH e voltar a Santa Luzia para dormir? Só tem projetos para levar emprego, emprego de qualidade, que faça o trabalhador querer trabalhar e morar em Nova Lima? Olha, Santa Luzia, no ano passado, ela gerou 26 mil novos empregos. Então, a questão não é o emprego propriamente dito, mas é a qualidade dele. Agregar valor à mão de obra para que ela possa, com isso, conquistar melhores e bons salários. Esse é o interesse. Nós tivemos um índice muito negativo, avaliado pelo ILP, Instituto de Legislação e Política. Santa Luzia ficou dos 410 analisados em 409, em qualidade de gestão. Isso não atrai investimento, isso não atrai empreendedorismo. Então, nós vamos melhorar a gestão para que com isso possamos trazer a atenção dos investidores. Nós vamos facilitar o acesso de negócios na cidade. Vamos ouvir os empresários, vamos ouvir os empreendedores e com isso, com certeza, o investimento aparece. O potencial da nossa cidade é muito grande, potencial turístico, potencial econômico, potencial de sustentabilidade. O que falta é gestão. E estou dando exemplo aqui a questão das administrações regionais, a questão das parcerias, a questão dos convênios de cooperação técnica com o governo federal, com o governo do estado. Nós moramos atrás da cidade administrativa, mas não há um convênio, não há uma comunicação, não há uma política pública integrada. Nós precisamos fazer isso e vamos fazer. Para o candidato, durante as últimas eleições em que o senhor foi candidato, seja deputado ou também vereador, foi até vereador na cidade, a cada dois anos temos eleições. E a cada dois anos o senhor foi mudando de legenda e partido. Como explicar isso para o eleitor dessa mudança de partido que, porventura, tem algum viés ideológico diferente do outro? Eu fiquei 32 anos no PT, saí, passei pelo que hoje é Avante e depois disputei pelo Republicanos. Eu costumo dizer que o programa do partido tem que ser a cara não do candidato, mas a cara da população. E todos os partidos que eu estive, eu trouxe o programa para atender o que a população queria. No nosso país, nós temos uma legislação bastante generosa do ponto de vista da multiplicidade de partidos. Mas o que falta é um alinhamento ideológico. E a minha ideologia sempre foi de esquerda, de centro-esquerda. Eu sou dirigente sindical, sou funcionário público, fui presidente de um sindicato de polícia há 16 anos. E durante todo esse tempo sempre me alinhei politicamente com as tendências de esquerda. Por isso, da minha participação em várias ações de empreendedorismo, eu fui diretor da CUFA, Centro Única das Favelas, mais alinhada à esquerda. Agora, para disputa, a gente tem que escolher o partido que dá condição de elegibilidade. E aí que vai dizer o momento. Hoje o momento é o partido que está vinculado com o governo federal. Os benefícios do governo têm que vir para as cidades. A cidade tem que ser as vitrines das políticas públicas. E hoje eu acredito que o PT é o partido para dar essa resposta para tanta demanda. Santa Luzia nunca foi governada pela esquerda. 332 anos, sempre gerida pela direita. Obviamente, a esquerda não tem culpa dos problemas que nós temos lá. Mas pode ser a razão da solução. Pré-candidato, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.